Quando olhamos o mês de junho, especificamente, foram exportadas 108,6 mil toneladas, crescimento de 16% nesse desempenho. Mas a receita cambial desse período é que foi muito positiva. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o presidente da ABPA, Sr. Ricardo Santin, faz uma análise do mercado suinícola para o primeiro semestre. As exportações de carne suína de janeiro a junho de 2023 foram muito positivas e totalizaram mais de 589 mil toneladas. Esse volume é 15,6% maior do que o mesmo período do ano passado. Quando olhamos o mês de junho, especificamente, foram exportadas 108,6 mil toneladas, crescimento de 16% nesse desempenho. Mas a receita cambial desse período é que foi muito positiva. Quando olhamos de janeiro a junho, exportamos 1,413 bilhões de dólares, 26% a mais do que foi no ano passado. E a receita específica do mês de junho também cresceu, 20%, fazendo 264 milhões de dólares exportados. O principal destino dessas exportações foi a China, com 214 mil toneladas, crescimento de 17%. Mas outros mercados foram também muito positivos, como, por exemplo, Hong Kong, que cresceu 20% de compras, Filipinas, que cresceu 20% de compras, e o Chile, surpreendentemente, com 41 mil toneladas, cresceu 78%, quando comparado com as mesmas vendas do período anterior. Isso fortalece a posição brasileira como um grande exportador, e inclusive demonstra que o mundo está buscando mais carne suína no Brasil, considerando, inclusive, a diminuição das exportações da União Europeia e do Canadá. Essa confiança agora confirma os dados que a BPA já previa no começo do ano, de quebrarmos novamente a barreira de mais de 1 milhão de toneladas exportadas, confirmando o Brasil como um grande parceiro da segurança alimentar global. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue nos seguindo através de nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto